Música Usa sua cabeça e bote ela pra pensar Bota a bola no meu pé, eu vou chutar Eu vou fazer o gol e todo mundo vai gritar É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e esse gol é pra você É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e esse gol é pra você A minha carreira tem pressa, quero sucesso, eu quero chegar lá Quero jogar muita bola, conquistar a vitória e o jornal divulgar Vou divulgar o que eu faço, o que eu pretendo fazer Todo gol que eu faço aqui, ofereço pra você É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e esse gol é pra você É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e esse gol é pra você Se eu vou pro estado eu jogo bola Se eu vou na rua cato mulher Se eu vou no bar eu tomo todas E tomo tudo que vier Mas é assim que eu sei